E a direção dessa faculdade, terem lembrado o meu nome para vir hoje, conversar sobre ecologia com o senhor. Eu sou muito avesso a fazer apresentações desse tipo, mas o INPE tem duas pessoas que gostam dessas apresentações e que se encontram nos Estados Unidos. Então, eu não pude me furtar a realmente vir e ter essa oportunidade de lançar, quem sabe, no fim da palestra, um desafio a tantos jovens que eu estou vendo aqui e quem sabe isso seja muito bom para o país e para o Estado. Como vocês ouviram na apresentação, eu sou agrônomo de formação. Eu fui professor da USP de 1952 até 1979. me aposentei e escolhi para trabalhar na Amazônia. Fui para lá quatro anos com esposa e dois filhos menores e trabalhei durante quatro anos nos projetos de impacto ambiental dos grandes lagos na Amazônia. isso quer dizer, dirigir uma equipe de 150 pesquisadores nos projetos das grandes represas. Tanto Balbina, como Samuel, como Tucuruí. e tomei parte em vários projetos de levantamentos das represas do Xingu e do Rio Trombetas. É sobre essa experiência que eu venho falar para os senhores. Então, vamos ver algumas modificações antropogênicas que os homens têm proporcionado aos nossos jovens e às nossas populações nesses últimos anos. As agressões que mais impressionam os senhores são aquelas agressões mais divulgadas pela imprensa e que causam um maior impacto. O caso, por exemplo, de Chernobyl, na Rússia, o caso da caça ou a pesca às baleias no nordeste brasileiro, a poluição de rios, principalmente esta semana muito comentada, da poluição com mercúrio em garimpos. E uma reportagem que o Fantástico mostrou há pouco sobre os manguezais e o efeito do predador do homem nos manguezais no litoral brasileiro. Ora, essas influências ou essa intervenção do homem nos ecossistemas frágeis, como são os manguezais, e como são alguns rios e no sistema da Amazônia, têm preocupado sobremaneira não só as autoridades brasileiras, mas também muitas companhias, inclusive multinacionais, que se preocupam e que já existem. E isso eu declaro, e acredito que vocês não saibam, existe já uma consciência de preservação do meio ou do ambiente em relação à preservação para as gerações futuras. Eu digo isso porque, trabalhando na Amazônia, nós verificamos qual é o efeito dessa nova mentalidade em relação ao ecossistema frágil como é a floresta Amazônia. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns jovens e alguns velhos fazendo um estalhaço muito grande sobre o que se deve fazer em relação a essas agressões à natureza, principalmente à flora e à fauna. E eu fico mais triste ainda porque ainda não tive oportunidade de, num congresso, que aparecesse este tipo de pessoas, que são os alarmistas, para poder discutir, para poder refutar aquelas acessões que eles fazem diuturnamente em jornais e em congressos, principalmente da SBPC. Não tive oportunidade de SBPC porque tomei por base e nunca mais participava de reuniões da SBPC porque achei que são muito políticas e não tão científicas. Mas por que eu digo isso? Eu digo isso porque a maioria das pessoas que atacam o governo e atacam as medidas que são sendo tomadas, elas desconhecem realmente a parte física do processo, desconhecem o mecanismo biológico do processo e atacam por atacar. Então eu vou dar alguns exemplos aos senhores de o que é que está se fazendo, principalmente na Amazônia, e por que as nossas leis não podem coibir o que se faz lá. Vamos começar com Tucuruí. Em Tucuruí nós trabalhamos três anos, desde o levantamento inicial de solos, de clima, de flora, de fauna, de toda a região de Tucuruí, que vai desde Tucuruí até Marabá, no Pará, são 120 quilômetros em extensão em linha reta de Tucuruí até Marabá, até o fechamento da represa e a formação do lago de Tucuruí. Vocês que estudam direito devem saber que todo projeto de grande porte, como esses da Amazônia, como o de Itaipu, há necessidade de um estudo prévio, preliminar, de todo o ecossistema, tanto flora como fauna, inclusive solos, clima e doenças endêmicas. Então vejam bem, 150 pesquisadores trabalharam durante cinco anos, antes do fechamento da represa, para conhecer toda a flora, toda a fauna e todo o ecossistema que iria ser inundado em Tucuruí. Para que isso? Para que nós colhêssemos todo o material genético ali existente para preservar, na forma de um horto florestal que está montado em Tucuruí, aquelas espécies que eram encontradas pela primeira vez ali e não tinham sido ainda verificadas na Amazônia. Todas as espécies animais, nós fizemos um planejamento de coleta desses animais por ocasião do enchimento da represa. Vejam bem, nós muitas vezes criticamos a essas pessoas que estão responsáveis pelos projetos, que esses animais morrem e eles deviam ser aproveitados e levados para um outro ambiente. Aqueles que não conhecem este fato, devem saber o seguinte, que o nicho ecológico, o nicho animal, o hábito do animal, desde que vocês retirem um animal do seu nicho, ele não é aceito em um outro nicho. Se vocês inundarem uma região e tirarem um animal e salvarem, vocês não estão salvando o animal, vocês estão não permitindo que ele morra, vocês têm que levar para um ambiente não mais natural, que é o nicho dele, porque em qualquer local que vocês colocarem, em termos natural, vocês vão introduzir esta entidade, unidade animal, num outro nicho. E ele não vai ser aceito nesse novo nicho. Isso é mais que conhecido em ecologia e em estudos de meio ambiente. Então, o processo que nós utilizamos em Tucuruí foi o seguinte, através de equipes de zoológos, de veterinários e de especialistas em animais selvagens, foi coletar ao máximo possível todos os animais e levar para um quarentenário e ir lá fazer a seleção dos animais saudáveis e sacrificar os animais doentes. Não sei se vocês sabem, os animais silvestres são o depósito, o armazém de todas as doenças que existem na Amazônia, principalmente a leishmaniose. Então, a mucura, que é esse bicho, o gambá, que vocês conhecem aqui como gambá, é a mucura na Amazônia, ele é o reservatório da leishmaniose. E o fleboton é um pequeno mosquito que pica o gambá e transmite para o homem a leishmania. Ora, é lógico que o ciclo entre o fleboton e o gambá da leishmania é normal e existe normalmente na floresta. Quando o homem começa a invadir a floresta, e isso é que é o momento difícil, e aí é que o homem sofre as consequências, o gambá foge, ou ele é morto, e o mosquito, então, não tem mais de quem sugar sangue. Ele vai, então, sugar o sangue do homem. E quando ele, então, transmite ao homem a leishmania. Então, vocês veem, o ecossistema é muito frágil. Qualquer elo que vocês cortarem no ciclo biológico, vocês estão prejudicando o homem, se o homem está interferindo. Ou, então, prejudicando o próprio ambiente. A Amazônia é um ecossistema bastante frágil. E nesses levantamentos que nós fizemos, principalmente de doenças endêmicas, verificou-se que é muito difícil ao homem, ao entrar num ecossistema como esse, sobreviver. A menos que ele destrua o ecossistema. E é isso que está acontecendo. O homem está destruindo para poder sobreviver. Se ele não destruir, ele não sobrevive. Só para vocês terem uma ideia, se vocês destruírem uma região na floresta Amazônica, vamos dizer, 500 quilômetros quadrados de floresta, em 13 anos essa floresta se regenera. 13 anos. De 13 a 17 anos é o tempo para a regeneração total da floresta. Se vocês viajarem de avião pela Amazônia, vocês vão ver grandes áreas desmatadas há 6, 7 anos e que estão completamente recuperadas. Porque a floresta é exuberante. E ela se reproduz com uma intensidade muito grande. Ela se regenera com facilidade. O que o governo não pode é fazer o que está fazendo. A construção de estradas asfaltadas na região da Amazônia. Se nós quisermos evitar a destruição da Amazônia, acreditem nisso. Nós não podemos mais construir estradas na Amazônia. Um exemplo é muito simples. O governo acaba de construir uma estrada 364 que liga Cuiabá a Porto Velho. Se vocês virem as fotografias de satélites que saíram nos jornais, que foram divulgadas por revistas, são exatamente desta região. Então, o que acontece? O governo estabelece programas de colonização. Transfere do Rio Grande do Sul, do Paraná, colonos que estão precisando de terra e que deviam estar lá no Paraná e no Rio Grande do Sul cultivando a terra através de uma reforma agrária. Não, mas o governo faz uma reforma agrária na região amazônica, ao longo de uma estrada asfaltada. O que acontece? Todo mundo vai morar ao longo da estrada asfaltada, como todo mundo mora ao longo da estrada da Dutra. Prefere morar ao longo da Dutra do que morar aqui no interior de Minas, ou no interior de São Paulo. E da estrada asfaltada começam, então, as penetrações laterais até 30 ou 40 quilômetros lateralmente. Isso dá uma faixa de terra que vai de Cuiabá até Porto Velho enorme. E o homem só pode entrar na floresta e aproveitar a floresta derrubando a mata e queimando a madeira. Ele não está extraindo madeira. Aqueles que dizem que o Brasil, que esse pessoal está entrando na mata para tirar a madeira nobre e exportar, é uma grande mentira. A Eletro Norte e nós, com toda a equipe de botânicos do IMPA em Manaus, verificamos que, a cada quilômetro quadrado, vocês encontram três ou quatro árvores apenas úteis para serem aproveitadas como madeira nova. Para cada quilômetro quadrado, vocês tirarem três árvores, é uma operação muito difícil e muito dispendiosa. E o preço da madeira não paga a operação. A menos que vocês tenham vias de acesso. Se nós não tivermos vias de acesso, o homem não pode fazer essa exploração. E não pode penetrar na Amazônia. Vamos estudar agora um pouquinho o caso. Eu estou citando alguns casos para depois a gente discutir, não? Apenas para levantar esse problema. Eu gostaria de discutir com vocês. O caso de Balbina. Vejam bem. Tucuruí inundou uma área de 2.500 quilômetros quadrados com a água. Então, nós temos ali um lago artificial de 2.500 quilômetros quadrados. Balbina tem também 2.500 quilômetros quadrados. Mas com uma diferença. Em muitas regiões da área de Balbina, a água não vai ter uma profundidade superior a 60 centímetros. Isso quer dizer que a floresta não vai ser inundada. Ela vai ser apenas afogada. Em outras palavras, a água vai ficar a 60 centímetros, vai matar as árvores, mas não vai encobrir as árvores. Por outro lado, a geração de energia em Balbina vai ser apenas um décimo da geração de energia de Tucuruí. E em 1990, a geração de energia de Balbina não vai suprir Manaus de energia elétrica. Cálculos que nós fizemos antes de formação da represa demonstraram o seguinte. Se nós pegássemos a área de Balbina e numa exploração sustentada, não sei se todos vocês sabem o que é exploração sustentada, vamos explicar. Exploração sustentada é aquela que vocês cortam uma parte da floresta, depois passam para a outra, depois para a outra, através de lotes. Quando terminarem o último lote, o primeiro lote está regenerado. Isso quer dizer que vocês estão sempre utilizando a mesma área. Se nós fizéssemos, então, o aproveitamento da floresta de Balbina, 2.500 quilômetros inundados com água, quilômetros quadrados, e fizéssemos a exploração sustentada da floresta, derrubada e replantiu, derrubada e replantiu, para aproveitar a utilização da floresta como combustível em termoelétricas, nós levaríamos 100 anos para explorar esta área de 2.500 quilômetros quadrados. Vocês sabem qual a vida útil de uma represa tipo Balbina? 25 anos. Então, foi mostrado isso ao governo. Foi mostrado isso aos políticos, a esses homens que agora estão fazendo a nossa Constituição. Mas, politicamente, Manaus tinha que ter uma represa. Ela não podia deixar de ter uma represa. Então, por isso, foi feita e construída a Balbina. Eu cito como contraposição a isso à usina de Samuel. perto de Porto Velho. A usina de Samuel, ela tem a mesma potência da usina de Balbina. Está inundando só 700 quilômetros quadrados. Por quê? Porque ela foi construída numa região em que a calha do rio é profunda. E, ao fechar a represa, o rio vai ficar represado como se fosse um canal. Não vai extravasar para a floresta. E vai atingir, vai ser útil para fornecer energia para Porto Velho e para o Acre. E tem um décimo da potência também de Tucuruí. Mas vai inundar um quarto ou um quinto da área de Tucuruí e de Balbina. As outras represas que estão sendo construídas, e eu vou citar agora a do rio Trombetas, a Cachoeira Porteira, ela ainda está em estudos. Mas ela vai prejudicar, ao construir a represa, ela vai prejudicar o maior manancial de tartarugas de água doce do rio Trombeta. É uma praia onde as tartarugas vêm desovar e depois vão embora. Então, ali nascem as tartarugas. Esta represa vai prejudicar esse manancial com essa criação de tartarugas do rio Trombeta. Mas existem estudos já para que isto não aconteça. Os biólogos estão estudando e o governo está estudando para que isto não aconteça. Eu vou citar um outro exemplo. Próximo ao rio Trombetas, a ESSO está explorando minério. Então, é uma mineração no meio da floresta. Mas o projeto é tão maravilhoso, tão bonito, que vocês, jovens, não vão acreditar o que está acontecendo lá. Uma equipe de 50 pesquisadores nossos passou dois meses nesta área da mineração, antes que começasse a mineração, fazendo o levantamento da flora e da fauna, tanto aquática como terrestre. e fez um plano para que a ESSO começasse, então, a exploração mineral naquela região. O que a ESSO deseja fazer? Por isso que eu digo que existe já uma consciência de preservação do ecossistema e da ecologia na Amazônia. Ela pretende retirar a camada de floresta, tirar o solo útil, explorar a rocha, devolver o solo e refazer a floresta. E me autorizou, e eu fiz esse projeto, de fazer uma cidade ecológica em que nós íamos construir todas as casas debaixo da floresta, sem cortar as árvores, aproveitando as condições de ambiente. Não sei se isso vai ser feito, porque depois eu saí de lá, não fiquei mais como chefe da equipe que iria executar esse projeto. Mas apenas para contar aos senhores e os senhores sentirem que existe uma consciência, existe uma ideia de preservação. Agora, essa ETI de preservação é porque existe uma lei obrigando. Que se não existisse a lei, quem sabe essa ideia não perdurasse. a lei obriga que todo grande projeto deva ter um estudo de preservação, porque senão os empréstimos não vêm do exterior. Então, todos os organismos internacionais que emprestam para o Brasil, para esses grandes projetos, exigem que meio por cento do total de dólares destinados à construção do projeto sejam destinados aos estudos de ecologia e de preservação do meio ambiente. e só por isso é que esses projetos estão sendo executados. Porque se dependessem da lei brasileira, se dependessem da nossa Assembleia, nós não teríamos este benefício que atualmente está sendo conseguido graças ao dinheiro que vem do exterior e exigências das próprias entidades internacionais. Então, o que eu digo é o seguinte, eu li essa semana, eu estou vendo aqui o Eduardo com a notícia de jornal, ele naturalmente vai falar para vocês sobre isso, e eu li o texto da Constituição que trata da proteção ao meio ambiente. O que eu posso dizer é o seguinte, é um texto como aquele aviso que vocês veem nos ônibus do Pássaro Marrom que vai daqui a São Paulo, é proibido fumar. se nós fizermos leis e não pudermos cumprir essas leis, eu denomino essas leis de leis inócuas. São leis que existem para não serem cumpridas. Então, vejam bem, o que o governo precisa ao estabelecer essas condições na Constituinte é dar aos organismos que tratam de estudar o meio ambiente e tratam de preservar o meio ambiente as condições para que ele possa cumprir a lei, para que a lei possa ser cumprida. Porque eu não estou preocupado com as multinacionais ou com os grandes conglomerados que estão explorando, porque eles têm que obedecer a lei e eles obedecem. Eles têm técnicos trabalhando para ele. Eu estou preocupado com uma reportagem que eu vi ontem sobre a poluição de rio, que um caboclo lá é o dono do garimpo e não tem nenhuma instrução. Se ele tiver, se ele souber assinar o nome dele, ele sabe muito. Então, esses é que são os perigosos. E não deixaram nem a reportagem tirar fotografias ou filmar o garimpo, mesmo junto com a polícia florestal. Então, o que nós precisamos é ter condições para fazer isso. Condições de governo e condições policiais. Condições de força para poder executar uma lei como essa que está sendo colocada aí. eu teria agora que lançar a vocês alguns desafios para que a gente possa depois discutir. Só eu falando não dá muito certo. E mesmo porque se eu fosse falar eu ficaria aqui três horas falando. Alguns dos problemas que nós estamos enfrentando. Serra do Mar. Será que nós podemos resolver o problema da Serra do Mar? Podemos. De que maneira? Com vocês. Com jovens. Fazendo o mesmo esquema que a Rússia fez para a montagem do que eles chamaram de shelter belts. São cinturões de proteção. Como que a Rússia faz? Ela pega os seus estudantes universitários e de ensino secundário nos períodos de férias leva esses grupos de estudantes para as regiões onde eles querem reflorestar e lá eles vivem durante um mês dois meses três meses trabalhando ou replantando reflorestando fazendo suas festas seus piqueniques e suas brincadeiras e etc. Num congraçamento universitário. Isso tem dado resultado não só na Rússia como em todos os países inclusive Israel. Então o que nós precisamos é conscientizar o nosso jovem e principalmente o nosso governo de que se ele permitir aos jovens nos seus períodos de férias ir visitar locais como regiões da Serra do Mar onde precisam do refloreçamento nós teríamos em curto espaço de tempo um refloreço lá mesmo da Serra do Mar por estudantes em períodos de férias em que eles teriam um lazer completo ao mesmo tempo sendo útil para o Estado. Na Amazônia o que nós teríamos que fazer é proibir a construção de estradas não dar acesso àquele santuário não é? Proibir a construção de estradas e evitar a reforma agrária em terras da Amazônia. Nós temos terras no Estado de São Paulo terras no Sul terras no centro do Brasil que podem ser utilizadas para reforma agrária. Nós não podemos permitir esses latifúndios enormes na Amazônia sendo explorados através de reforma agrária. Por que fazer projetos de colonização na Amazônia? Vejam bem, a Amazônia é um ecossistema muito frágil como eu já disse se vocês tirarem a floresta nós temos apenas a Serra Apilheira a Serra Apilheira é a matéria orgânica que cai de folhas e galhos e etc e fica sobre o solo. Tirando essa Serra Apilheira os senhores têm areia pura areia lavada de rio não sei quantos conhecem Manaus aqui mas em Manaus quem mora em Manaus não vai para Ubatuba porque aqui nós vamos para Ubatuba no fim de semana. No domingo Manaus é uma cidade morta não sei quantos já passaram em Manaus um domingo fecha tudo até restaurante. Então por que que fecha tudo até restaurante? Porque o Manauara ele vai para os banhos o que nós chamamos banhos? Banhos são pequenas chácaras ou ranchos na beira de Igarapés e Igarapés é um pequeno rio quando ele tira a árvore e faz um chalézinho ou um caramanchão para passar um fim de semana para passar um domingo fazendo o seu piquenique e jogando vôlei ele sabe que tirou a mata tirou a Serra Apilheira ele tem uma quadra de vôlei como se fosse a areia aqui da praia do litoral paulista é areia lavada de rio areia branca então é muito fácil fazer uma quadra de vôlei ao lado do Igarapé na Amazônia e é por isso que toda a população de Manaus praticamente sai da cidade no domingo de manhã e volta à tarde volta às 5 horas é a operação descida ou subida da serra que vocês conhecem aqui lá é a operação saída e entrada para Manaus então se nós não permitirmos que se façam vias de acesso na Amazônia nós teremos a preservação da floresta da Amazônia não permitir a reforma agrária também em terras da Amazônia quer dizer esses grandes empreendimentos de colonização devem ser feitos aqui no sul e não em áreas de floresta e eu vou justificar porque eu disse que sou contra os alarmistas a floresta amazônica para aqueles que não sabem é uma floresta em equilíbrio é uma floresta que produz o oxigênio durante o dia e consome durante a noite o mesmo oxigênio que produziu durante o dia ela está em equilíbrio estático ela está em um steady state então tudo oxigênio que ela produz por fotossíntese durante o dia ela consome por respiração durante a noite então não é o pulmão do mundo como muita gente diz mas não pode ser destruída ela tem que ser preservada bom essas ideias eu quis trazer para vocês apenas para que a gente possa começar depois uma discussão mais muito bem boa noite para todos e a minha abordagem será um pouco menos técnica do que o professor Armado e mais voltada para um trabalho de conscientização ecológica que é o trabalho que nós temos buscado fazer através do grupo de consciência ecológica e de outras entidades ecológicas com as quais nós colaboramos bastante aqui em São José e fora de São José também então para mim é uma grande alegria poder trocar essas ideias com vocês porque eu acho que realmente é com os estudantes que está o futuro do nosso planeta futuro do meio ambiente e eu queria muito mais na capacidade do jovem de transformar o país do que aqueles que já estão com ideias fixas e dificilmente vão mudar suas opiniões então acho que é muito necessário essa troca de ideias essa reflexão em conjunto sobre os problemas que estão atingindo a nós todos uma vez que a humanidade está passando por uma fase bastante crítica como todos sabem tem sido amplamente discutido a humanidade chegou a um ponto que a humanidade que o resultado e eu acho Legenda Adriana Zanotto 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 E nós não pensamos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto